Com a informação de estar trazendo o vereador Jânio Calixtro na operação dessa manhã de quinta-feira. Operação essa com acusação de tráfico de drogas. Isso é política, certo? O que faz com que eu estou incomodando alguém. Qual a sua ligação com o vereador? Não, não fala não. Você trabalhava para ele no tráfico? Você vai ter que gravar essa aí, depois você vai agravar outras coisas, como vou provar minha inocência, tá certo? Quem é o político? Quem é o político? Me desliga. Você tem alguma ligação com o vereador? Como não? Assistiu Mengão? Não sei. Não é agora que eu sou político, defendo o povo, por mexer com droga. Olha, nesse momento aqui, os policiais da DRA estão chegando aqui no departamento de polícia de entorpecentes, com a informação de estar trazendo o vereador Jânio Calixtro na operação dessa manhã de quinta-feira. Operação essa com acusação de tráfico de drogas. Observa aí já no interior desse veículo, dessa viatura, já um conduzido. Aqui atrás você já observa outra viatura também, da polícia civil já conduzindo esses traficantes que atuavam em Varzé Grande. Qual a sua ligação com o vereador? Não, não fala não. Você não trabalhava para ele no tráfico? Não trabalhava para ninguém, não. Você está sendo preso agora. Ele comandava o tráfico com você lá? Ele comandava o tráfico comigo, não. Você conheceu o vereador de onde? Não conheço nenhum vereador, não. Você não está envolvido com a questão do tráfico lá com o vereador Jânio Calixtro? Não, senhor. Você mora onde? Eu moro no Paia Guaz. Mas a informação é essa da operação aí que prendeu o vereador e também alguns traficantes do Varzé Grande, né? Não, eu não conheço, não. Qual o seu nome? Meu nome é Mauro Martins de Campos. Que passagem, Mauro? Eu tenho, sim, senhor. Qual o crime? Eu tenho 33 e, como que fala, assalto e porte de arma. E tráfico agora? Não tenho tráfico, não. É o segundo tráfico meu. Mas olha ali então para a câmera porque a acusação é essa de envolvimento com o vereador, né? Não, nem conheço o vereador, nunca nem conversei com o vereador, não tenho nem ideia com o vereador. Certeza? Certeza, absoluta. Por que você foi preso, então? Eu fui preso em uma operação, não sei, os caras chegam lá em casa, invadiu lá. Você tem alguma ligação com o vereador? Não. Como não? É verdade, hein, pô? Já caiu, cara. Você é acusado, mano. Mas você conhece o vereador Caliço da onde? Ah, não sei não, não sei desse cara. Você não estava trabalhando para ir no tráfico, não? Não, jamais. Tem passagem? Tem, não. Nenhuma? Nenhuma. Você pode assistir o Mengão? Sei. Vereador? Vereador, bom dia. Acusação grave, vereador. O senhor fazia parte disso, vereador, ou não? Eu vou falar uma coisa para você, certo? Vou provar isso para vocês. Isso é política, certo? Porque eu estou incomodando alguém, certo? Você vai ter que gravar essa aí, depois você vai agravar outras coisas, como vou provar minha inocência, tá certo? Quem que deve estar querendo incriminar o senhor, vereador? Qual o político? É importante o senhor dar nome, né, vereador? Porque o senhor está sendo conduzido, o senhor vai ser preso, vereador. Vou provar para você, minha inocência. Não é muito grave a acusação de tráfico de drogas, vereador? Não devo. O delegado doutor Vitor falou que tem provas. Ele vai provar, então ele vai botar na cadeira. Você está colocando, né, vereador? Não. O senhor não tem culpa nenhuma? Ah, meu irmão, 32 anos de polícia, aposentei, entrei com a minha mão limpa e saí com a minha mão limpa. Não é a acusação político que defende o povo por mexer com drogas. É muito estranho porque o senhor falou de alguém, algum grupo político que está querendo prejudicar o senhor, vereador. Quem é o político? Quem é o político? Investiga, pô. Doutor, de que forma, através das investigações, o senhor conseguiu identificar uma ligação do vereador Jânio Calixtro com o tráfico de drogas? Como eu disse, o vereador está associado a um grupo criminoso que vem praticando o tráfico de drogas. Durante esse período de investigação, nós identificamos ele orientando esse esquema criminoso, a forma de comprar o entorpecente, a forma de vender a droga. Não identificamos ele no comércio diretamente, mas ele atua de forma a orientar esse grupo criminoso, uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas. E ele está associado a esse grupo, tanto é que a prisão preventiva é por associação ao tráfico. Conseguimos esse mandato de prisão preventiva. Doutor, aqui já exposto, nós estamos observando que tem celulares, tem esse caderno aqui com anotações, que é a forma de contabilidade dos traficantes. O senhor já conseguiu identificar nesse computador, celular, ou nesse caderno, alguma ligação do vereador com esses traficantes? Nós já temos bastante prova e elementos nesse sentido. Tanto é que representamos, tivemos o parecer favorável do Ministério Público, e a decisão judicial expedindo a ordem judicial de mandar a prisão preventiva. Então nós temos grandes indícios dessa participação. Como eu disse, tudo isso agora será aprofundado, esse material foi colhido agora pela manhã. Nós vamos aprofundar as investigações, analisar cada material, cada aparelho de telefone celular.